Esta prova tem a realização do Santa Cecília Motor Clube e supervisão da FAUESC. O campeonato conta com o patrocínio de .1 Autopeças, Rangue Elevadores e ULV. Esta transmissão tem um oferecimento de .1 Automecânica Siletec, Coproauto, CJ Automotiva, Terra Sul, Autopeças Tomaz, Dupec Automóveis, Steelmall, molas para competição, Cressol, Euro Home Decor, Alphacar, Palmeiras, implementos rodoviários. Salve amigos no Autogiro, vamos que vamos agora com a continuação aqui da nossa programação. A placa de 5 minutos já vai sendo mostrada ali para os pilotos. Temos então na pista a categoria autocross. Esta é a força livre carburada, viu? Nós temos aqui o Everson Orsoleta largando na ponta. Isso é segundo o resultado da primeira bateria que a gente teve pela manhã. Então a gente segue ele com Everson Orsoleta, Eros Junior, Everton Suffredini. Daí o Jaysson Leite ali na quarta colocação. Na quinta o Emerson Nunes, depois vem o André da Silva. André da Silva na verdade e André Lazzarotto, né? Que vem aqui pelo que vem da cronometragem, né? Elemar Silva, Fábio Pedersetti, aí o Gabriel Richard, Clayan Cervelin, Tidi Antunes, Vinícius Lago, Emerson Scapini na décima terceira colocação, décimo quarto o Robson Oliveira, décimo quinto o Ayrton Deite, e depois na décima sexta o Rodney Damascena. É, Emerson Scapini, o famoso Tato. O Tato. É legal, o carro dele é o número, né? 15, 12. É, um número bem diferente. Nas antigas, aí, início da década de 80, o pessoal usava na Terra quatro algarismos. O que nós não fomos ver com a dona Damascena lá, se ela tinha trazido, né? Mas deve ter derretido tudo também, né? Olha nesse calor. Virou tudo paçoca. E se trouxe, a essa altura não sobrou nada, né? Não, tomara que não, né? Bom do jeito que é, vende rápido. É, com certeza. É isso aí. Bom, você viu ali, né, as plaquetes. Daí a gente teve a plaquete ali da Steel Mall. Sempre lembrando aí que a Steel Mall, molas especiais para competição e também mola do que você precisar aí na tua vida. Você entra em contato com a Steel Mall. É fábrica de mola para trator, é para caminhão, é para tudo. Tudo que você imaginar na tua vida, você vai encontrar, inclusive as de competição. Muitos pilotos aí utilizando as molas da Steel Mall. Então, vamos aí para o início da categoria. Essa é a segunda bateria, né? Do dia, valendo pelo Campeonato Catarinense, no caso, né? Essa que não tem a categoria autocross, força livre e carburado, não tem pelo sul brasileiro. Então, a gente tem aí, né, apenas o Campeonato Catarinense. Essa é a última etapa do ano. Esse cara, esses dois estão aí, ó. Estão disputando o título, né, Francis? É o Everson e o Eros. Positivo. Estão na luta aí pelo título 2022. E a gente vai poder acompanhar aí quem que vai levar essa. Lembrando que lá atrás, o carro 34 do Gabriel Richard, matematicamente, já é o campeão. Ele entra na pista como campeão. Aí o nosso Luciano Trois Martins, tetracampeão catarinense, campeão brasileiro de automobilismo. Conhece tudo e mais um pouco do riscado. E é o nosso diretor de provas aqui. Já vai mostrar a placa de 30 segundos aí para os pilotos. Não, nem vai mostrar. Vamos direto, então, aí para o semáforo que vai acender e apagar. Cai assim que apaga. Aí estão eles com a largada da categoria autocross, força livre e carburada. O gol largou bem demais ali o Everson Orsoleta. O Eros vem na referência. O Everton Sofredini também largou muito bem ali segurando a terceira colocação. E Jason Leite tentou ali até fazer um ataque, mas não conseguiu. É, lembrando que matematicamente o Everton Sofredini também ainda tem alguma chance. É que essa também entra naquele lance do 100%, não tem, Francis? Eu não me lembro se essa daqui ainda tem, porque a última etapa para todos os pilotos que participaram do campeonato inteiro, em algumas categorias, tem essa situação. Perdão, o Everton não entra porque ele não disputou uma etapa justamente em Joaçaba, na casa dele. Poxa vida, isso aí faz com que ele tire essa chance de participar com 100% de pontos, né? Exatamente. Aí ele fica com a pontuação anormal do campeonato e não com 100%. Ah, perfeito então. Entendido. Aí os pilotos passando. O legal é que a largada foi limpa. Uma largada muito boa. Inclusive a direção de provas já dá a largada como ok. Legal. É isso que a gente gosta de ver. Olha quantia de carro aí, Francis. Carro, motorhome. A galera toda aí enchendo o autódromo. Uma cidade com 17 mil habitantes que tem a capacidade às vezes aí de receber 4, 5 mil pessoas no final de semana aqui, né? Aí todo o circo do automobilismo catarinense montado. Exatamente. Já vamos aí então para a primeira volta completada. E eu já vou dizer para vocês quem é quem, que posição, como que a galera toda está. E eu digo para você que o Everton Sorçoleta já vem aí pela primeira colocação. Fecha a primeira volta. O Everton Sofredini vem ali pela terceira. O Jason Leite vem ali pela quarta. Emerson Nunes é o quinto colocado. André Lazzarotto é o sexto. Opa, ali pareceu quem que foi ali que me parece, parece o Vinícius Lago ali que deu aquela escapadinha e tal e voltou, mas conseguiu trazer de volta. Apareceu o Vinícius Lago. Concluindo aqui, né? Eu tinha passado então aqui até o André Lazzarotto. Depois o Elmar Silva é o sétimo colocado. O oitavo é o Gabriel Richard. Fábio Pederset ali em nono. Thaian Cervelin, décimo colocado. Vinícius Lago, décimo primeiro. Robson Oliveira, décimo segundo. Emerson Escapini, o Tato, vem ali pela décima terceira. O Didi Antunes é o décimo quarto. Ayrton Deitos ali é o décimo quinto. E o Rodney Damascena, décimo sexto colocado. Portanto, aí dezesseis. Auto cross aí na pista. Esse que passou ali agora é o Gabriel Richard, que em tese, dependendo aí do resultado, é muito difícil que tire o campeonato dele. Quase certeza aí que é um campeão, né, Francisco? É, matematicamente o Gabriel já é campeão. Por um ponto, né? Por um ponto, o máximo que ele consegue, o máximo que o concorrente direto dele no campeonato consegue, é um ponto a menos. Na verdade, dá um pouquinho mais até. É, mas aí entra aquela questão de parque fechado, corrida, etc., que a gente sempre comenta. É, o pós-corrida, o passar ali pelo escrutínio dos nossos comissários técnicos, né? Exatamente. Eles são os fiéis da balança, de fato. Que no início dessa bateria, até o início dessa bateria, o Gabriel tinha 246 pontos. Para 185, do Fábio Pederset. Aí vem o Everton Sofredino com seus pneus semi-sleak. Olha só a disputa ali atrás, hein? Olha a disputa que já tinha ali atrás. Está aí o carro 77, que é exatamente do Jason Leite, que vem segurando ali a pressão do Emerson Nunes. Olha só, disputa bonita. André Lazzarotto também já vem ali junto. São três carros disputando posições. Sensacional, está bonita ali a disputa, nesse caso, valendo a quarta colocação. Eles vão ali para o final da reta oposta. Vem agora aqui para a entrada da reta. Aí vem o Everton Sofredino para fechar mais uma volta também. Ele que é o terceiro colocado, vai buscando ali o melhor aquecimento dos seus pneus. Aí, olha, está aí a disputa que a gente quer ver, olha. Está aí o André Lazzarotto, vem logo atrás, vem na pressão ali do Emerson Nunes. Olha o Emerson Nunes, colocou por dentro, faz a ultrapassagem. Teve toque, hein? Teve toque ali, me pareceu. Se bem que fica bem difícil da gente enxergar aí com essa poeira. Fato é que ele fez a ultrapassagem ali para cima do Jason Leite. Do Jason Leite que acabou perdendo também a posição ali para o André Lazzarotto. O André Lazzarotto fez a ultrapassagem. Assume ali nesse momento, então, a quinta colocação de prova. O Emerson Nunes, o Coquico, é outro que durante o ano enfrentou muitos problemas. Ele que normalmente anda mais no pelotão da frente. E esse final de semana parece que está dando tudo certo aí para ele. O carro está rendendo o esperado. Vem traseirando ali o carro número 934 do André Lazzarotto. Aí está tranquilo o negócio, né, Francis? Qual que é a situação ali que vivem os dois primeiros colocados? O Eros, porque eu estou vendo que o Eros nem é... Apesar que o ritmo do Everson está impressionante. Ele vem virando um 25, 631 contra um 26, 894 ali do Eros Júnior. É que eu acredito que o Eros deva estar correndo com o regulamento embaixo do braço. É por isso que eu pergunto. Eu acho que ele não deve estar apertando ali, né? Não estou nem subestimando aqui o próprio Everson. Mas a gente sabe que os dois pilotos, eles têm a capacidade de andar juntos, né? E foi o que a gente sempre viu. Até porque o Everson mostrou muita força durante o campeonato. Teve alguns problemas, aquele famoso coisa de corrida, acontece, quebra e tal. Mas sempre, desde a primeira etapa, se mostrou um candidato ao título. E aí, neste caso agora, o Eros Júnior está naquela estratégia de marcação homem a homem. Não deixa o Everson fugir e vai tentar marcar aí os pontos só para garantir o título. Tanto é que agora ele deu uma pressionada. Ele foi para um 25,865 contra um 26,387. Então, 500 milésimos virou mais rápido ali. Um 1.8 foi a última diferença registrada aqui na reta. E fazendo um trabalho, digamos assim, ali talvez de, como você disse, marcação homem a homem, o Eros Júnior. Primeiro colocado, então, é o Everson Soleta. Segundo, Eros Júnior. Quarto, aliás, terceiro, o Everson Sofredini. Depois a gente vai ter ali o Emerson Nunes. O Coquico. Aí a gente vai ter o André Lazzarotto. Jaysson Leite, Elemar Silva, Fábio Pederset. A gente vai ter o Vinícius Lago, Gabriel Richard, que é o segundo da Carburado. Inclusive, o Fábio Pederset, ele é o líder da categoria Carburado. O décimo primeiro, o Robson Oliveira. O Clayance Erdelin vem ali pela décima segunda. O Didi Antunes é o décimo terceiro. Décimo quarto é o Tato, o Emerson Scapini. Aí a gente vai ter Ayrton Deito, 96, ali, é o décimo quinto. E o Rodney Damascena ali pela décima sexta colocação. Alguém passa lento aqui na reta, hein? Alguém passou lento aqui na reta, não conseguiu identificar ali quem foi. Agora vai subindo aquela poeira, a galera vai... A pista, ela parece estar muito boa, ela não parece estar ruim, assim, cheia de buracos, nada. Claro, ó, dá pra ver aí que ela tem as suas imperfeições. É uma pista de terra, afinal de contas. Mas, ó, o que judia essas horas é a poeira. O sol já também vai baixando e, dependendo da situação, ele acaba não por hora, mas até pegando ali no rosto, né? Ali no olho, direto no olho, quando eles fazem a curva lá pra entrada da reta. Eu tô vendo uma bandeira amarela sendo agitada. Tô vendo uma bandeira amarela sendo agitada lá no final, lá no fundão, lá, né, Francisco? Vocês olhem lá, ó. Verdade, verdade. Atrás lá do carro tá aparecendo, mas tá difícil identificar quem é o piloto que tá lá. Exatamente. Se o Fernando conseguir fazer o nosso... Olha lá, ó. O que que é ali, ó? É o Gabriel Richard, hein? É o Gabriel Richard. Verdade, macacão laranja. Gabriel Richard. É, e nós nesse momento aí estamos com menos de cinquenta por cento de prova ativa. Aí, ó, trinta e quatro é ele mesmo, hein? É, mas o... Gabriel Richard... O Gabriel tem uma vantagem que ele ia descartar pontos. E se ele zerar nessa, automaticamente... É engraçado, né? É, parece que vai aumentar a pontuação, né? É, é o... Ganhou, como é... Perdeu, mas ganhou. A verdade é que é assim, ó. Todo mundo vai perder. Não pode perder nem ganhar. Se todo mundo perder, todo mundo vai ganhar. É famosa essa fala, né, Francisco? Mas não é cabida aqui, com certeza. Essa é uma fala... É uma fala desastrosa que não foram nenhum de nós aqui que falamos. Ó a bandeira azul ali do Luciano Trois Martins. Pra quem que foi essa bandeira azul? Já vou dar uma... Aqui passa o Everson. Ah, aqui, ó. Pra hoje a gente vai dar uma cena que acabou ali, né? Também fazendo sua parte e dando aí essa bandeira azul. Levando essa bandeira azul e agindo corretamente aí. Dando a passagem aí pros líderes da prova. Esses na tela pra vocês. Vem rasgando na reta aqui Everson Soleta. A Everson Júnior já vem logo atrás. Deixa eu ver como é que foi a diferença, hein? 1.9. Ele só vem administrando, de fato, ali o Everson Júnior. 1.27.150 contra 1.26.902. Virtualmente, ali, nada de diferença, né? Entre o ritmo dos dois. Ali ele já encontrou a bandeira amarela naquele setor por conta do carro 34. Que está parado lá, né? Que é o Gabriel Richard. Olha a disputa aqui. Será que é a disputa valendo? Eu vejo ali que vinha... O Robson Oliveira juntamente com o Vinícius Lago, hein? Só que daí, nesse caso ali, não era valendo posição direta. Uma vez que o Robson Oliveira é força livre e o Vinícius Lago é carburado. Nesse caso, o Vinícius Lago acaba assumindo a segunda colocação da carburado. Fábio Pedersetti ainda é o primeiro colocado. Até vou pedir aqui para o Fernando, nosso diretor de corte, falar com as câmeras para a gente conseguir uma imagem do carro vermelho. Carro vermelho, numeral 91. Carro vermelho, numeral 91, que é o nosso líder da categoria. Aqui também tem disputa, hein? Já, já. Vamos ficar de olho também. Vamos buscar o líder da categoria carburado. Mas também vamos buscar aí, ó. É ele que passa na reta? Eu acho que é ele que passa na reta, viu? O líder da categoria carburado, que é o Fábio Pedersetti. Vamos ficar aqui nessa imagem fixa para a gente ver quem passa. Não, não era ele não, porque aqui quem passa agora são os líderes da prova. Logo atrás aqui passou o Ayrton Deitos com aquela, né, aquela fórmula roxa ali, né? O alto cross roxo. Aí a gente vai ter aqui, passando, quem vai ser o próximo ali a passar? O Rodney Damascena, né, que está com problemas nitidamente. Depois vinha ali o Emerson Nunes e o Everton Sofredini. E ó, o Emerson Nunes ali fez a ultrapassagem para cima do Everton Sofredini. Everton Sofredini perdendo aí, então, portanto, a terceira colocação da prova. Aí vem os líderes da prova. Tá aí. Primeiro colocado ali o Everson Orsoleta, depois o Eros Júnior. Com a sua alto cross ali na cor preta e verde, né? Um verde bem, bem chamativo. Passou agora ali o Vinícius Lago. Quem passou ali agora foi o Clarence Evelin, passou o Robson Oliveira. Passou o Didi Antunes. Olha lá, hein, estamos indo para 13 minutos de prova, portanto, mais 7 minutos, mais uma volta. Ó, problemas ali com o Everton Sofredini, hein? Ó o Everton Sofredini ali com problemas, infelizmente. Carro da H-Force, com problemas. E aí, ó, o Carro da H-Force, com problemas. Passou ali o que que foi, passou ali o Jaysson Leite. Ali você vê que logo depois, né, que eles fazem as duas curvas gêmeas ali, a gente pode dizer sim. Procede então aí, prossegue então, prosseguimos aqui com a prova. E aquele carro, né, depois das curvas gêmeas ali do final da reta, tem o carro 34 lá parado. É uma questão ali de bandeira amarela só no local e depois a bandeira. Ali o Everton Sofredini mexendo no seu carro, infelizmente ali com problemas. Aqui os líderes da prova, tá aí na geral, né, isso eu digo na categoria Força Livre, porque como você bem sabe, nós temos duas, duas categorias aqui. Que é a categoria Força Livre e a categoria Carburados. Líderes da geral e da categoria Força Livre são esses dois. Olha como é que tem a bandeira amarela ali, indicando que tem um ponto de perigo. É um carro parado ali, que é o carro do Gabriel Richard, ó. Passou ali na tela pra vocês do lado esquerdo, mas dali pra frente, olha lá. É o setor de bandeira verde, daí tá valendo tudo. Não pode ultrapassar, não pode nem fazer menção de ultrapassagem ali naquele lugar, né. É um lugar de perigo, então está sendo sinalizado. Tá aí os líderes da prova. Esse que você tá vendo na tua tela é o Fábio Pederset, ó. Fábio Pederset, que é o líder da categoria Carburado. Abriu uma boa vantagem, tem uma tranquilidade, digamos assim, aí o Fábio Pederset. O Homem das Carnes, né, esse sim pode fazer chover picando na tua casa. Esse é o cara. O Homem das Carnes lá em Chapecó. Lá da Casa de Carnes, exatamente ele. Tá aí ó na tela pra vocês. Olha a coisa linda, vem aí com o seu fórmula. Vem dominando aí. Categoria Carburada. O Homem de Chapecó, que não conseguiu participar de nenhuma corrida nossa no sábado. Ele vinha todas no domingo. Sábado era dia de ganhar dinheiro pra poder estar domingo aqui correndo. Daí quem fazia as vezes dele era o Juliano Tepo. Muito bem representado, diga-se de passagem. E tá aí ó, carro 91 da Casa de Carnes, que inclusive é uma das nossas apoiadoras aqui do, da nossa transmissão, né, a Casa de Carnes. Que se você quiser comendar a sua carne aí, pode entrar em contato. Você vai encontrar aí o contato deles no canto do teu vídeo. Você tá vendo aí no lado direito, né, o canto superior ali, os nossos apoiadores. Então com isso você vai poder encontrar aí as melhores carnes, com certeza, da região de Chapecó aí, ligando pra ele. Everson Soleta, Eros Júnior, André Lazzarotto. Então o André Lazzarotto ali em terceiro, hein. Quarto colocado é o Jairson Leite. Depois a gente vai ter ali o Fábio Pederset. Os cinco primeiros colocados. Elemar Silva é o sexto. O sétimo é o Clayán Cervelin. Depois a gente tem Vinícius Lago. Robson Oliveira, Didi Antunes, Emerson Escapini. Décimo primeiro, no caso, o Emerson Escapini, né. Otato. Depois a gente vai ter ali em décimo segundo a Ayrton Deitos. Décimo terceiro, Rodney Damascena. Décimo quarto é o Emerson Nunes, que teve problemas, abandonou a prova. O Everton Sofredini também. E o Gabriel Richard, os três piloto aí que infelizmente acabaram abandonando a prova. Passou aqui o Fábio Pederset. Vai passar ali agora o carro roxo do Didi Antunes. Depois a gente vai ter ali... Aliás, desculpa. O roxo é do Ayrton Deitos, né. O vermelho que é o do Didi Antunes. Esse aí é o líder da categoria carburado. na tela pra vocês. Dezoito minutos de prova. Dois minutos, então, mais uma volta. Eversor Soleta, ele também tem o... Ele detém aí a melhor volta da corrida. Com um 26,631 e vale ponto, hein. Vale ponto, né, Francis? Vale ponto. A volta mais rápida da prova, que até agora há pouco tava com o Eros Júnior. E, se tratando de campeonato, a gente sabe que cada ponto vale ouro. Com certeza. Com certeza. Muito, muito vale. O que me chama a atenção é que agora a parte ali da curva do fundão já virou uma névoa de poeira por cima da pista. E vai ficando perigoso também, né. Não deixa de ficar... Porque daí essa névoa ali, a gente se engana, né, Francis? Mas aquilo ali é tipo bolinha de gude, né. Vai passando ali por cima e ela vai ficando... Pensa numa camadinha fina de poeira, por exemplo, no asfalto. É, ela é tão fina que ela lembra um talco. E também tem a questão, e estamos falando, obviamente, da poeira que tá no chão. Mas a poeira que tá no ar tem a parte de visibilidade também, né. Completamos aqui. Vamos pra completar já os 20 minutos de prova. Vamos pra completar os 20 minutos de prova. Eu quero que fique de olho na direção de prova ali. Onde a gente vai ter aí a marcação e a placa de última volta. Onde estão, serão os líderes da prova? Pode pôr na câmera da reta pra gente dar uma olhada. Olha aí, ó. Quem que vem entrando? É o líder da prova? É o líder da prova. E cadê o Eros? É o líder da prova. É a versão orçoleta. E cadê o Eros? Ó a placa de última volta e o Eros não aparece, hein, Francis? Cadê o Eros? Passou agora, hein? Rapaz... Abriu muito. Uma diferença de praticamente oito segundos. O que que aconteceu? Eles estavam bem próximos. Bom, também deve ter tirado o pé valendo ali o Eros Júnior. Mas deu um susto na sua torcida lá, com certeza, né? Não aparecia, não aparecia. Aí agora a gente vai ter, então... Tá aí, Everson Orçoleta. Cadê o Everson Orçoleta? Cadê a imagem do Everson Orçoleta pra gente ver ele, que vem pra última volta. Tá aí, ó. Passou ali agora. Passou ali agora. Esse é o Eros Júnior, que é o segundo colocado. É o da frente, que é o primeiro. Tá aí, eles vêm agora aqui pra curva do Catavento. Aí. Tá no close pra vocês. É o líder da prova que vem pra completar na primeira colocação. Tá aí o Everson Orçoleta. Praticamente retocável aí o final de semana do Everson Orçoleta. Eu acho que ele só não fez a pole position, salvo engano. Exceto pela sexta-feira à tarde, que ele teve uma quebra na bateria valendo por as curras. Mas ainda assim, tocou muito, muito, muito. Um grande piloto do campeonato. E já vem erguendo o braço. Vem mostrando o número um pra cima. Vem apontando pra cima. É o número um. É isso mesmo. Tá aí. Vitória, vitória, vitória pra ele. Mais uma vitória show de roda em sua brilhante carreira pro Everson Orçoleta. Quem vem agora? Quem vem agora? Vem o Eros? Vamos ficar na expectativa. Tá aí, Eros Júnior. E agora vamos às contas, né, Francis? Pra ver. Olha só o vento que tá ali, rapaz. Quem passou ali agora foi, acho que o Elemar. Não sei se foi o Elemar. Olha lá. Seca dá um jeito ali. Passa ali agora o 40 do Didi Antunes. Passou o Robson Oliveira também. Passa o Rodney Damascena. Quem mais tá por ali? Passa ali agora o Vinícius Lago. Quem mais? Vem pra completar a prova. É o Didi Antunes aqui? Acho que é, hein? Didi Antunes deve vir. Ou não? É o Emerson Scapini. Ah, o Emerson Scapini. Daí vem o André Lazzarotto. Terceiro colocado. Passou ali aquele amarelinho. Agora aqui o quarto, que é o Jason Leite. Quem vem pra entrada da reta agora é o Fábio Pederset. Aí ó, vitória, vitória, vitória também pra ele. Ó como é que vem erguendo o braço e apontando pra cima. Vitória, vitória, vitória pra ele. Fábio Pederset, tá aí. Carro numeral 91. Homem das carnes, hein? É o homem das carnes. O nosso Fábio Pederset, quem vem pra completar a prova agora é o Elemar Silva, que passa ali na tela pra vocês. Passa o Emerson Nunes também. E agora vem ali o Ayrton Dates pra fechar então os pilotos da categoria Autocross Força Livre e Carburado. O que que você tem aí de novidade pra gente? Lembrando que o Fábio Pederset é campeão 2020 da Autocross Carburado. Então nesse caso, bom, o Gabriel Richard acho que ficou, deve ter ficado mesmo com o título? Existe uma questão aqui que tá sendo discutida aí pelos comissários com relação à quantidade de descartes. Então a gente precisa confirmação dessa informação pra poder cravar, porque a gente sabe que o descarte muda muita coisa. Com certeza, a gente tava até falando que se ele descartar essa prova ele vai aumentar o número de pontos dele. É uma coisa meio, né, são as surpresas aí que a gente acaba trazendo por esses mecanismos, né, de pontuação, que é tudo pra deixar mais emocionante o negócio e até imprevisível, senão ficaria tudo muito fácil, muito previsível pra gente. E automobilismo que você puder dificultar pelo jeito é melhor. Claro que é brincadeira, né, é que a imprevisibilidade ela traz também, ela tira o fator, ela tira, né, o fator não surpresa, né, o fator previsível. Então aí fica bacana também de ver. Infelizmente aí o Everton Sofredini com problemas, olha que bacana, que legal aí, né, aparecendo bastante os pneus dele, ele que é o único pneu, é o único piloto a utilizar ali os pneus semi-sleek, que são exatamente os mesmos pneus utilizados pela categoria turismo nacional, né, o aro 15, semi-sleek, e que tem se demonstrado muito bem aqui, desempenhando um ótimo resultado aqui com o piloto Everton Sofredini. Certo, então vamos lá, vou passar pra vocês o resultado final com o Everson Orsoleta na primeira colocação, Eros Júnior na segunda, caiu nossa pauta aqui agora, porque saiu a nossa tela, deixa eu ver se já está publicado aqui, então, ah, mas é muito ligeiro esse meu amigo João Ness, ele já publicou, já tá aqui o resultado, então vamos lá, Everson Orsoleta, Eros Júnior, André Lazzarotto, Jason Leite, aí o Fábio Pederset, os cinco primeiros colocados, lembrando que o Fábio Pederset na quinta, na geral, mas é primeiro na categoria carburado. Na sexta colocação ele é Mar Silva, depois tem o Clayen Cervelin, boa estreia aí do Clayen Cervelin aqui em Santa Cecília, ele que nunca tinha andado aqui, e andando agora com o carro novo, né, o carro dele, aí a gente tem ali também o Robson Oliveira na nona colocação, o décimo é o Vinícius Lago. Décimo primeiro é o Emerson Scapini, depois na décima segunda é o Ayrton Deitus, décimo terceiro o Rodney Damascena, décimo quarto é o Emerson Nunes, décimo quinto é o Everton Sofredini, décimo sexto o Gabriel Richard. Com isso finalizamos aqui, então, a bateria da categoria força livre autocross, né, autocross força livre carburado, e a gente vai fechar o dia com a categoria Stock Car Omega e Opala. Portanto, daqui, né, alguns minutos mais aqui, que estamos por aqui ao vivo, é, estaremos com a corrida da Stock Car Omega e Opala, e você acompanha o VT, então, logo em seguida da Stock Omega e Opala. Vamos para os reclames do Plim Plim, e já que a gente volta. Esta prova tem a realização do Santa Cecília Motor Clube e supervisão da FALESC. O campeonato conta com o patrocínio de .1 Autopeças, Hang Elevadores e ULV. Essa transmissão tem um oferecimento de. Bélica, na paz e na guerra, Duraline Racing, Portac Suspension, GP Performance Remaps, Auto Mecânicas Siletec, Copro Alto, CJ Automotiva, Terra Sul, Autopeças Tomaz Dupec Automóveis Steel Mall, molas para competição Cressol Euro Home Decor Alphacar Palmeira, implementos rodoviários Acesse o nosso site www.mesmerism.info Palmeira, implementos rodoviários Palmeira, implementos rodoviários Se inscreva no canal.